Uma hora todo mundo vai morrer, mas imagina só você passar dessa pra melhor e se ver numa bela oportunidade pra continuar interagindo com os vivos, ajudando a galera a se livrar de problemas e melhor, descobrir motivos que levaram a sua morte, que até então é um mistério. Pois bem, por mais mórbido e diferente que seja o assunto de hoje, é sobre isso que a gente vai falar. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, fico feliz demais em te receber hoje e se for a sua primeira vez aqui, fique à vontade, relaxa aí e sinta-se em casa, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar de Ghost Trick Phantom Detective, novo jogo da Capcom que tá pra chegar no próximo dia 30 de junho e que graças a Capcom Brasil e a TelGames eu pude jogar antecipadamente pra trazer essa breve análise pra vocês. Ghost Trick Phantom Detective foi lançado originalmente pra Nintendo DS lá atrás em 2010 e agora ele tá chegando pra Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam com gráficos refinados e taxa de quadro adaptada em 1080p a 60 frames. Se você já jogou o game em 2010, certamente você já sabe o quão diferente e interessante o game é, mas se for a sua primeira vez se aventurando na vida pós-morte, né, eu vou te explicar um pouco sobre o que te espera. Você é Cecil e o jogo começa com você morto, é isso? Por algum motivo que ninguém sabe, Cecil está morto, aparentemente ele foi assassinado, mas isso não é o fim e sim o início de uma aventura sinistra, mas pra lá de intrigante, tá? O seu espírito, ele não foi pro céu, inferno, paraíso, umbral, nada desse tipo de coisa, tá ligado? Você tá preso ainda na Terra e se encontra com uma consciência, digamos assim, que se apresenta na forma de uma luminária e explica que, embora morto, Cecil ainda pode ser muito útil ajudando pessoas a não terminarem como ele. Tudo isso graças a alguns truques que os espíritos têm acesso e é aí que o jogo realmente começa. Na tela, você tem acesso a diversos objetos inanimados que podem ser animados por você, pra que você consiga, de alguma forma, interagir com as pessoas que ainda estão vivas, né? O negócio fica ainda mais louco quando essa tal consciência explica que, quando uma pessoa morre, se for recente, a gente consegue ter acesso aos seus últimos minutos de vida. Pra ser mais exato aí, seus últimos quatro minutos de vida. E o primeiro desafio que o jogo nos dá é testemunhar a morte de uma garota, voltar no tempo, né? Nesses quatro minutos aí, e através dessa manipulação de objetos inanimados, encontrar uma forma pra que essa menina não morra. Deixa eu explicar melhor como é que funciona isso aqui, ó. Embora o seu espírito, né? Ele esteja preso no mundo dos vivos ainda, você não tem como falar com as pessoas, nem tocar nelas. É preciso você transitar de objeto pra objeto no mapa ali do jogo, na tela do game, mudar suas posições, fazer com que eles colidam, entre tantas outras coisas, pra que esses objetos sejam a sua ponte, pra com as pessoas, né? Nas quais você precisa interagir. Se em uma dessas tentativas de salvar a vida de alguém, você não conseguir resolver a tempo, porque tem, né? Um temporizador, já era, tá? Ela vai morrer. Mas o jogo, ele te permite rebobinar outra vez, e você pode escolher entre voltar desde o início, onde você vai refazer todos os passos corretos, né? Testando caminhos e caminhos, ou mesmo voltar do último ponto que você conseguiu alterar o destino da pessoa positivamente. Deixa eu te explicar. Pra mudar o destino de alguém, de maneira definitiva e salvar, você vai precisar fazer isso por partes, e é quando o jogo apresenta na tela, né? Uma mensagem de destino alterado. Você precisa fazer isso algumas vezes, pra evitar definitivamente que a pessoa morra e o perigo seja eliminado de uma vez. Então, caso já tenha alterado o destino da vítima uma ou duas vezes durante o capítulo, e você acabar perdendo o tempo, o timing, e ela morrer, eu não aconselho você voltar desde o início, mas sim do último ponto que você alterou, né? Fica mais fácil. Existem N outras situações que vai acontecendo no decorrer do game, mas eu não vou comentar aqui, pra não dar spoiler, e pra cumprir também com o embargo proposto, tá? Galera, parece, né? Doideira. E na verdade é, tá? Mas é muito legal, eu garanto pra vocês. Como vocês estão vendo na tela, o game, ele parece ser bem simples, né? E é, né? Graficamente falando e tal. Mas eu te garanto, como eu falei agora há pouco, que se você deixar, se deixar levar, né? Pela história e pelos puzzles, vai embora e você nem percebe. Sabe o lance aí de detetive espiritual lá de 1996, em Yu Yu Hakusho? Cara, é exatamente isso que rola aqui. Basicamente, cada uma das fases, cada um dos capítulos, né? São puzzles, enigmas pra você, o detetive fantasma, né? Resolver e, consequentemente, vários mistérios também, junto deles, até realmente decifrar o motivo da sua própria morte. E, mano, eu sei que o tema, né, é bem mórbido e tal, pá, como eu falei pra vocês no início e tal, mas é só o tema, beleza? Tudo é bem humorado e eu achei suavão, saca? Acho que você vai curtir a maneira com que a história contada, os diálogos, principalmente, são feitos. É bem de boa, embora o tema seja aparentemente pesado. Ghost Trick Phantom Detective é bem linear, tá? É tudo bem caminhos a seguir e não tem nada, assim, a se explorar a mais, nada disso. É a história, tá? Tudo rola em torno da história que tá sendo contada, os enigmas que você precisa resolver e impedir que pessoas morram fora, né? Como eu falei, o objetivo principal é descobrir por que você morreu. Aliás, se você quer ter descanso eterno no fim da vida, né, e não ficar resolvendo problemas pros vivos, igual o nosso amigo Cécio aqui, mete o like nesse vídeo agora, que com certeza você vai tá livre de se tornar um detetive fantasma, né? Nada a ver, mas enfim, é isso aí. Se tá curtindo o conteúdo e ainda não for inscrito no canal, fique à vontade pra se inscrever hoje ainda e receber conteúdos como esse todos os dias. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Galera, ponto negativo nesse jogo, pra mim, existe apenas um único fator, mas isso é exclusivamente pra nós, né? O público brasileiro, ele não tem sequer uma legenda no nosso idioma e isso é, obviamente, um fator muito determinante, quando o jogo inteiro praticamente é composto por textos e mais textos, né? Vocês estão vendo aí na tela e tudo aqui é muito diálogo. O que eu tô fazendo é jogar optando pelo idioma espanhol, né? E não, eu não falo espanhol, tá? Mas é o que talvez se aproxime mais do português aí, pra que eu consiga entender melhor e curtir o game. Então, assim, se você fala inglês, francês, japonês, espanhol e mais algumas línguas disponíveis ali no jogo e tal, vai ter sucesso. Caso não, se você não fala fluentemente nenhuma outra língua igual o meu caso, talvez o espanhol seja uma saída. Mas eu repito, não ter, né, ou pelo menos uma legenda, cara, em PT-BR é um gigante putz, saca? Principalmente, como falei, por sermos obrigados a ler muita coisa no game. Eu achei muito estranho, porque a Capcom, ela tem um histórico inacreditável, né, de localizações de seus jogos, né? Mas, aparentemente, são só pros jogos AAAs, né? No qual isso aí tá se atentando bastante. Porque aqui, esse game, né, ele é um game de escopo menor, convenhamos, né? E, poxa vida, não teve esse cuidado. Não sei se a Capcom Brasil tem alguma influência nesse quesito, se eles vão estar pedindo futuramente pra estar adicionando... Galera, eu não sei, mas eu vou ser bem honesto com vocês. Eu achei muito estranho não termos a legenda no nosso idioma vindo da Capcom, saca? Mas a real é essa. Não tem. Eu não sei o valor do jogo nos consoles, porque ele ainda aparece disponível. Não tá, né, disponível pra compra. Mas na Steam, o game tá custando aí R$129. Se você for jogar o game no PC, cara, já existe até uma demo disponível pra que você consiga baixar, testar antes de comprar e ver se esse é um tipo de jogo que vai te agradar. É muito importante você testar essa demonstração. Ah, Kalil, não tenho PC. Dá uma olhada nos gameplays que já estão disponíveis da demonstração na internet, pra que você possa ver, né, e avaliar, tá bom? Assim como eu falei nas minhas primeiras impressões, eu vou repetir aqui, pessoal. Não é um jogo pra todo mundo. Tem gente que vai curtir e tem gente que não vai. Eu, Kalil, eu gostei muito da proposta, tá? Eu não tinha jogado o game original. Achei que o jogo, ele pode e vai te prender se você der uma chance, mas realmente a falha é a gente não ter sequer uma legenda, infelizmente, tá? O que atrapalha, talvez, aí, a imersão de muita gente. Quando eu comecei a jogar, eu fiquei meio assim... Mas, galera, é sério. O negócio te prende. Conforme você vai avançando, você vai resolvendo os puzzles, você vai adentrando na história do Cecil, na história que os produtores querem contar, e o negócio te pega, cara. Eu vou jogar, provavelmente, alguns capítulos com vocês em live, e se vocês curtirem, a gente vai até o final do jogo, porque, sem brincadeira, eu gostei e eu adoraria trazer o conteúdo inteiro no canal. Mas vai depender, obviamente, do feedback de vocês. De tudo que eu pude experimentar, pessoal, o que eu mais curti, o que o jogo mais faz bem e que atrai demais, né, são o que eu acabei de falar. Os enigmas seguidos da maneira super criativa que desenvolveram pra você solucionar eles através dos objetos no mapa. Mas não se preocupe que não são desafios que beiram aí a insanidade. Você não vai conseguir. Sabe aqueles puzzles que você trava? Não, não é isso aqui, tá? Eu, mais do que ninguém, eu fico em surto quando eu ouço a palavra puzzle, tá ligado? Já deixei vários jogos, porque, particularmente, eu não sou bom, né, nesse tipo de coisa. Mas aqui, as coisas engrenam, por não ser algo impossível de resolver e que não vai, como eu falei, né, te deixar horas travado sem saber o que fazer. Se eu, que não curto enigmas, me dei bem, você que gosta vai tirar de letra, tá? Enfim, Ghost Trick Phantom Detective. Vale o seu tempo, galera? Como sempre falo aqui, minhas análises são baseadas na experiência que eu tive e, sinceramente, eu acredito que o game vale a pena. Porém, vamos voltar lá. Se você estiver disposto a jogá-lo, né, em outro idioma que não é o seu. O game em si, a sua proposta, o seu enredo, a música, os puzzles, tudo me agradou. Mas, como eu sou brasileiro, eu queria, ao menos, uma legenda. Se você estiver disposto a jogar ele em espanhol, como eu falei, se perdendo em algumas palavras, tal, eu me perdi, né? Mas, se esforçando para entender tudo, dá bom sim, tá? Vale a pena. Agora, se você não faz questão, eu super te entendo em simplesmente usar o passo dessa vez, tá bom? O que você acha? Vai arriscar? Vai esperar adicionarem o PT-BR? Bom, comenta aí que eu quero saber de vocês, tá? Repito, se vocês quiserem uma série em live, comentem nesse vídeo também, que, mesmo em espanhol, aos trancos e barrancos, a gente segue, porque dá para entender em sua maioria. E o que não entender, a gente vai vendo no Google, sei lá, mano. A gente dá os nossos pulos aqui. Tudo aqui no canal roda, né? Gira de acordo com o norte que vocês nos dão. Então, se vocês estiverem de acordo, beleza. Se não, comentem também e a gente deixa para lá, tá bom? O jogo é legal. Espero que, aos que vão se aventurar, tenham uma excelente experiência, tá? Eu acho que vai valer a pena para você que quiser e que estiver interessado, né? Na proposta que o jogo oferece. Mas é isso, tá bom? Então, vejam outras análises também, porque, assim como eu tive a minha experiência, outras pessoas têm a sua própria também. E pode ser que as outras pessoas que testaram o game tiveram uma experiência diferente da minha, né? Então, por isso é importante vocês verem mais análises, colocar na balança, ver as demonstrações, se você tiver PC, testar a demo. E aí, sim, comenta aqui o que você vai fazer em relação a Ghost Trick Phantom Detective. Mais uma vez, muito obrigado a Capcom Brasil e a Telgames, né? Pelo envio da chave antecipada para que a gente pudesse fazer a nossa análise. Tamo junto sempre. Obrigado. É nóis. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.